Demorou, mas chegou. A quadra coberta da Escola Municipal Doutor Getúlio Vargas, no bairro Santa Helena, em Cachoeira do Sul, finalmente será inaugurada nesta sexta-feira, a partir das nove da manhã. A construção do espaço poliesportivo começou em 2005. Nesses 15 anos, duas empreiteiras abandonaram a obra, até que em agosto de 2019, a ConstruMix, de Cachoeira do Sul, assumiu a finalização do projeto, que teve um custo total de mais de R$ 736 mil. A banda da Escola Baltazar de Bem vai animar a festa. São esperados no evento o prefeito Sérgio Guinate, secretários e vereadores. Também, além de alegria, temos de agradecer. Temos que agradecer ao ex-prefeito Neiron, a ex-secretária de Educação, Cláudia, que escolheu, entre todas as escolas do município, a nossa, para ser brindada com esse ginásio. Então, como foi feito isso aí, não sei te dizer. De repente, por sermos a melhor escola, por sermos a melhor do IDEB, mas o momento também é de gratidão. Porque tudo começou com um sonho, tudo começou com um projeto, no governo do senhor Neiron, que se tornou realidade, na verdade, com o governo do doutor Guinate. O novo espaço conta com quadra poliesportiva, arquibancadas e vestiários. Junto com a inauguração, será comemorado 65 anos da escola, que tem ambição de ampliar o número de salas de aula no futuro. Atualmente, a escola atende cerca de 450 alunos em dois turnos da pré-escola até o nono ano. Então, vamos lá.